Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje eu tô aqui pra fazer uma maquiagem um pouco mais básica também, né? Os produtinhos novos que chegaram pra mim da lojinha E é que eu vou sair agora, vou num barzinho, mas eu quis fazer uma maquiagem um pouco mais discreta E falei, vou lá fazer pras meninas Tô aqui pra fazer pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? E é isso, continue assistindo Eu vou mostrar pra vocês, que é a que tá tendo de sorteio lá no blog da Cléia Dei uma passadinha lá pra participar, tá bom? Aqui, ó, são essas duas paletas, ó Uma é de sombras neutras e a outra é de blushes 28 cores cada Lindas de morrer, eu vou usar as duas Pincelzinho assim, normal Vou pegar esse clarinho aqui, ó Tá vendo? Vou pegar ele E passar aqui no início E eu vou com o meu jumbo preto Da NYX Gente, eu não adio o negócio Pegar ele E esse meu pincelzinho de chanfrado, caramba Começou Vou pegar o meu jumbo preto E esse pincelzinho de chanfrado aqui Da ProArt Ele também serve pra delinear Mas ele é bem mais grosso, ó Ele é bem mais grosso Não sei se vocês conseguem ver Ele é bem diferente, ó Não vai dar pra vocês verem Mas ele é bem mais grossinho Esse aqui é melhor pra delinear Esse aqui eu acho que dá também Já ouvi gente falando que Me dando dica dele Mas eu mesmo não consigo Esse aqui, né? Que tá na minha mão procurando Tá aqui Pegar um pouquinho assim, ó Cadê o tampinho? E como se fosse delinear mesmo Mas pode ser bem irregular Só daqui Até o meio Tá vendo? Pode fazer movimentos de Vem e vai Esfumadinho, tá? E aí eu já Deixo o olho no ventre aberto assim E vejo aqui meu côncavo E já subo aqui Tá feinho assim mesmo Eu vou pegar esse meu pincel aqui Que ele é super gordão Tá vendo? E o que que eu fiz? Sabe o lápis de olho da Avon? Ai, tá ali O lápis de olho da Avon Ele tem essa borrachinha atrás E o meu acabou Tô com o outro, né? Eu continuo usando, tá gente? As coisas da Avon Eu uso com menos frequência Mas eu uso É o Lápis de olho Aí acabou Eu peguei essa borrachinha E coloquei aqui, ó Couve certinho Esse aqui Esse pincel ele é super grandão Dá pra fazer aqui em cima Mas eu uso pra fazer O contorno da nariz Tá vendo? Que ele fica direitinho Enfim Pegar a borrachinha E sumar isso aqui Vou pegar esse pincel aqui Maior Mais fofão E voltar na paleta De 28 sombras neutras E vir naquele clarinho De novo Pra iluminar aqui, ó Como ele é um tom Beige Mas bem mais clarinho Não tem problema Vim com ele aqui E... Ih, gente Perigo essas coisas comigo Vim com o pincelzinho Também do kit Nesse marrom aqui, ó Opaco Tá vendo? Vou vir nele E passar aqui em cima Vou passando E vou fazendo vai e vem, tá? Aplico E faço vai e vem Porque como tem esse lápis Principalmente o jumbo Principalmente o jumbo Que ele é mais molhadinho Ele fixa E sumando com esse próprio pincelzinho Eu vou fazendo assim Sumando Indo pra cima, tá bom? E aí você fica Até você ver a hora que você quiser Amendoado Do que eu tô acostumada, né? Eu gosto de puxar o rabinho Mas dessa vez eu fiz um pouquinho mais Amendoado Bastante assim Subir esse esfumado O quanto eu quis Eu vou pegar o pincelzinho Pincelzinho? É, o pincelzinho Da Prada Deixa eu só localizá-lo aqui Aqui E vim no pretinho daqui Aí eu vou pôr bem no meu côncavo Vim de volta E vou fazendo a linkadinha aqui Dando a linkadinha Gente, vocês viram que milagre? Eu não tô de delineadorzão hoje O que que tá acontecendo? Ó, eu vou descer aqui um pouquinho Depois eu vou voltar com o lápis Até que esse olho mais amendoado Até que eu gostei Eu não gosto daquele redondão Assim, sabe? Que deixa mais redondinho Não gosto em mim, não Tem gente que até combina Mas em mim eu não gosto Bom, é que cada paleta Atende a necessidade de cada um, né? Eu gosto disso Agora eu vou pegar aquele marronzinho de novo E passar por cima desse preto, tá? E eu sorteio, gente Sorteio não Concurso, né? Também vou ter sorteio Logo depois dessa maquiagem Se der tempo Deixa eu ver que horas são Oito e meio Combinado com a minha amiga Dez horas Mas eu pensei em editar esse vídeo Antes de ir Mas eu nem sei se vai dar tempo Mas depois que eu terminar isso aqui Eu vou fazer um sorteio Vou anunciar um sorteio pra vocês Então além do concurso, né? Que pra quem ainda não tá sabendo do concurso Vai lá no meu canal Que tá tendo um concurso super legal lá Vou ganhar um montão de prêmio E O sorteio Que eu vou fazer logo depois desse vídeo Depois disso eu vou pegar meu lápis preto Eu achei o lápis aqui da Avon, ó Tá pequenininho já Eu uso também Ó, tá vendo essa borrachinha? Da Avon Passei, ó E o toque de natureza O toque de natureza é mais macio Nossa, minha mão tá preta, gente Não reparo O toque de natureza é mais macio Mas, ó Em relação de pigmentação É a mesma coisa É bom também Eu gosto Vou pegar O toque de natureza Dar uma Marcadinha aqui no cantinho E descer aqui E já vou por cima também Por cima pro baixo Depois disso eu vou Dar uma marcadinha aqui E subir aqui Como se fosse delinear Mas só o cantinho aqui, ó Vendo? Pegar a esponjinha Gente, esponjinha é tudo na vida Gente, chegou meus produtos da Mary Kay Mas eu tô maluca Uma coisa melhor que a outra, gente Como pode? Eu nunca ter usado Agora, gente Eu vou usar a minha máscara de cílios De oncinha, tá? Passar aqui em cima Então, terminei os olhos, né? A máscara de cílios E no meu rosto No meu rosto eu usei Aqui de contorno Eu usei esse blush Não sei o que é isso Da Revlon Lindo Que eu comprei esses dias Chegou pra mim, ó Tem uma montainha, tá vendo? Ele é maravilhoso 0,30 Eu usei aqui de contorno Ele é bem sutil mesmo E de blush Eu usei Da paleta Eu usei esse aqui, ó Tá vendo? Esse aqui Inclusive, vou dar uma reforçadinha E E na minha boca Eu usei esse aqui da NYX É o Rosebud Lindo Lindo, lindo, lindo Só que Daí eu quis dar um toque mais Marrom, assim, né? Aí eu usei aquele meu de sempre Do Boticário, tá? Número 22 Da Intense E é linha Intense, tá? Na minha boca foi isso E de iluminador Eu usei um pouquinho Esse aqui Da Mary Kay Tá? Que é uma caneta iluminadora Linda de morrer Meu professor até brincou Quando eu tava lá Que ele tinha desse Ele falou Se eu vender esse aqui Eu ia ficar rico Porque ele falou que é lindo E todo mundo adora E realmente é maravilhoso Então foi isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui em cima E de avaliar o vídeo aqui embaixo Positivamente, por favor, tá bom? Um beijo e até a próxima E aí E aí Obrigado.